Oh! Carro! Sete! 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 Sete contra um! Sete contra um! Você tem que falar! Sete contra um! Ei! Caca! Você tem que falar! Olá! Que tal? Taca! Telefona! Telefona! Olá! Que tal? Você tem que seguir falando! Segue falando! Olá! Que tal? Olá! Que tal? Olha esse! Camila não tem teta! Camila ganhou de sua mamãe! Camila não tinha teta! Camila não tinha teta! Camila ganhou de sua mamãe! Su mamãe! Su primeiro tia! Agora Camila tem melones! Melones! Olá! Que tal? É uma propaganda! Oh! Sua host!